Sobe a Jerusalém, virgem oferente e ser igual Vai, apresenta ao Pai, teu menino luz que chegou no Natal E junto a sua cruz, quando Deus morrer, feita de pé Se Ele te salvou, mas oferecestes por nós com toda fé Se Ele te salvou, mas oferecestes por nós com toda fé